Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu tô com a nova atualização do Among Us que atualizou e vamos lá, vou colocar aqui a data 13, não, 13 não, 18, é a minha própria data de aniversário Pronto, vou colocar aqui o nome e vamos lá 13, não tem como mudar Deixa 13, deve ter Sabia que ia ter E vamos lá, né O que é isso, gente? Jurava que tinha bugado Vamos colocar aqui o que? Já saiu lá no canal A nova atualização, o coisa e vamos de o que? Vamos com a nova skin, jogando com essa nova skin Vamos lá, né? Procurar uma sala, aqui tem que ser rápido, daqui a pouco eu vou ter uma reunião aqui no PC e aí tem que ser rápido Meu Deus, vamos tentar achar, só vou mostrar pra vocês Aqui tem o Cake Shed Ó, Emily Aí tem aqui, Laptop Aqui Oh, começou Ai, quase começou Vamos uma partidinha e vamos ver o que a gente é Vamos lá, ó Eita, mano, tá insana, mano, tá insana essa atualização Então, eu amei baixo, mas aí vocês vão ver alto, então tá de boa Eu não te mato Tá bom, só começa Meu Deus Pronto Pronto Vai começar Vamos começar Vamos começar Vamos começar Vamos, 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 vamos Deixa eu ver o que? Tribulante Beleza É tribulante E vamos lá Olha como acaba Mano, eu acho que Eu não sei se é coisa de skin Se é, não sei, entendeu? Eu só sei que a calça tá saindo, ó Se não tiver Vamos lá, vamos lá O cara tá um minuto aí E o cara acha que tem que ficar um minuto aí Opa Corpo nas câmeras Quando acabar a partida eu vou mostrar o PC PC não, o computador no corpo Nas câmeras Corpo nas câmeras Tava não Tinha ninguém lá Ninguém lá Qual é o seu nome Esconde Hum Já foi que disse que tava lá Já foi que disse que tava lá Já se confio Já se confio Fio do amarelo Tá vá pra merda, mano Já se confio Do amarelo Mandei Vou ter skip Talvez tava no duto Ah, tô entrando no duto Não sei, né? Às vezes nunca se sabe Eu fiz scan Eu fiz scan Eu verde Dani André Eu verde Tava no medB comigo Ele pode comprovar Ai, não, não Dá áudio, dá áudio O bom que nessa atualização tem que Aquele negócio Tipo Ó Ó, assim Ó, assim Bugada Aquele negócio aqui Tipo, quando você tava digitando Tem que continuar Te atrapalhava Assim, quando você Na partida passada Te atrapalhava Não tem mais Isso que é o bom O amarelo tá no botão lá, hein? Não sei o que ele vai fazer lá Tá no botão Terminei aqui O dois na segurança Tá na segurança O que o cara tá seguro Amarelo Deu e na Emily Ficou meio suspeito Na hora que eu saí Pra fazer a task Mano Na hora que eu saí Pra fazer a task O cara saiu do duto Igual Não sei o que Entendeu? Vamos sair aqui, né? Então galera Esse foi o vídeo Foi meio curto E foi nas pressas Mas foi um vídeo Aqui pra vocês E avisando aqui Que a gente tem uma meta De 80 inscritos E não vou falar O que vai acontecer Com 80 inscritos Porque eu tô com pressa Mas talvez no próximo vídeo Eu falo Mas só bata essa meta Se bater até o próximo vídeo Talvez o próximo vídeo Pode ser A surpresa O que eu vou fazer Entendeu? Então esse foi o vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Se inscreve no canal Esconde games Já lançou o vídeo lá Esconde mod Que eu ensinei Como baixar Essa é Tipo Esse é meu Mas sim No próximo vídeo Se inscreve no canal No like Falou